Vamos que vamos É, Lions também tá vindo muito bem nesse início da primeira queda Nessa estreia, eles estão vindo jogando muito aí a equipe da Lions até Não, mas jogaram muito bem ali, o que ele fez, se eu não me engano foi com lança granada Jogou muito E olha o que o Dacruz tá fazendo, hein, já tá mandando o capô pra cima Destrói o Dacruz Mandando muito palácio pra quem tá se movimentando ali na região da escola Vão tentar rotacionar, mas estão subdivididos Já tem dois jogadores naquela parte mais superior Já do outro lado tem a galinha da Fran O Dacruz observando também, mandando muita bala pra cima Dacruz observando, tenta pegar aquele pixel, vai pro lado, vai pro outro O Dacruz ali, tá dominando Tá dominando o sertão da safe, mas também tem safe pra galerinha da escola Então o Dacruz ele vai ter que se virar, porque ele ainda não tá saindo Não tá, mas tá querendo machucar demais quem tá ali naquela escola E isso pode ajudar o resto da equipe, que vai ali, mandando muito balaço E tá todo mundo se proteger no jeito que tá, o menino GBzinho acabou caindo, hein Acabou caindo, a galera da S agora vai querer bater pra cima, mas já caiu E aí, lança no pé pra surpreender Falou tá falado Falou tá falado Já tá no chão, mas já foi levantado também ali O menino Chael sobe, servando com a sua M4 Pronto pra mandar muito balaço Tá pegando contenção aqui também pela garagem Tudo certo Equipe da S se resguardando do jeito que pode Tranquilidade, mas já tá tendo ruchado, hein Já tá tendo ruchado O Vini já foi dessa pra melhor E é justamente contra a equipe da Banking Equipe da Banking partindo pra cima Já leva o jogador cabeça de sacola Boto pra surpreender Já tão querendo aniquilar Pum, completa a equipe da S O menino 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 da S Vamos ver como que eles vão tá aí Se saindo nessas rotações E isso Não é uma posição muito bacana pra eles Eles vão ter que dar uma rotacionada Pra pegar safe E pode ser complicado Esse de cima pra baixo, hein É, de cima pra baixo aí é capa De cima pra baixo é capa O Sli também sendo bastante alvejado Rupa, trilha, já Mais um O que a Lions tá fazendo nessa segunda queda Não é brincadeira, hein Não é brincadeira Chelsea eliminado O Grêmio Que está completíssima Com quatro abates pra conta Já O TK já caiu novamente o TTZ Já caiu novamente A galerinha do Grêmio naquela trocação O menino Sousa já faz aquele zigue-zague Olha pra um lado, olha pro outro VHzinho agora Chegando do jeito que dá Já vai fazer aquela chuvinha de granada Já caiu o Sousa ali também Já vai embora o TK A galera da BDL Tá querendo partir pra cima, hein Tão querendo partir pra cima Agora pronto Agora é que eu não sei mais quem é quem Dois jogadores misteriosos, o GAMES Um é o dragão Um é o DRG E quem é o outro agora? Agora ajuda a gente aí Tropa no chat Quem que é esse segundo jogador Será que isso daí é uma jogada de marketing? Você sabe, né? Lançou um que a gente já sabe quem é Mas o outro é totalmente surpresa É, então aí a galera pensa que é o dragão Quando não é o dragão é outro Quando é outro é o dragão Então fica tudo confuso Exatamente E ó Agora eu não sei quem é quem Não sei quem é quem Então o jogador misterioso ali Só observando Toma ali Muito o peitão pra cima Só observando Aquele gelo pra pegar aquele pixel lateral Já tomou o capão Do jogador misterioso Que agora vai pra finalizar Vai pra finalizar A galera do Grêmio Tá virando passageira da Guria O Strong agora abrindo pela direita O total já foi dessa pra melhor Bateu de frente Vai Não vai querer entregar a paçoca Essa é a ninjas que a gente quer ver Essa é a ninjas que a gente quer ver Dando essa reviravolta aí na tabela O que é que é que é que é que é que é Bota o capão São seis vivos Tem dois da mob Quatro da ninjas O que é que é isso E acaba caindo aqui também E meus amigos do céu Que confusão Mas não teve o que fazer Situação ali Ficadíssima Vamos que vamos A S já chegou aqui pra cross Já chegou ali pra cross Vai em trocação com a equipe do Grêmio Não vai querer saber de nada Vai querer aniquilar Até porque não foram bem Na partida anterior E agora vão querer Tá mandando uma revara Pra uma situação E olha o Tchel Já está ali Vai ruxar Que nem sabia Já partiu pra cima Foi O peitão Já finaliza o menino Souza Já vai dessa pra melhor A galerinha da S Chegando pro trailer E é isso Da cruzinha quase também Que acaba indo Desce pra melhor É tão muito mal de loot A equipe não está bem de loot Da S Mas está conseguindo Se sobressair Nas trocações Já tem duas kills Pra conta O menino Chel Já fez Chegou Chegando Ruxando Naquele trailer Ele não quis saber Já pulou com tudo Chel Quer o primeiro tiro Mas acaba sendo atingido Também joga aquele gelo Naquela contenção Mas vai querer partir Vai querer partir Pra cima Tenta subir aquele capa Gasta mais o gelo Já está tentando Pega aquele trailer Mas acaba Suco O vídeo Não foi o Chel Não Porque o Chel Foi meio atrasado E o Bill Assota O Bill Exatamente O trem bala Cabeça de latão Já voltou Pra sucumbir O trem bala Está imparável A P2A Mas acabou caindo Também já Caiu O Pandox A era Já foi Que isso Que imparável O que Atiquilados Ali na BDL Que já está Em outra trocação Já está jogando Aquele gelinho Pra ajudar Ali o jogador Supreza Um jogadão Misterioso Vamos ver O que é que Tem balaço Também ali No RTS Está mandando Muita bala Para cima Ali de Camposite Não vai perdoar E a equipe Da Nunes Agora vai precisar Se virar Porque são 15 segundos Para sempre Estar fechando Eles vão ter que Rotacionar E está muito centralizado A equipe Tanto da BDL E a equipe A S A BDL Já pegou A visão Da equipe Da UBEN Ali naquela guarita E estavam alvejando Muito Eles ali Mas conseguiu A eliminação O fofinho Conseguiu Pegar a eliminação Mas está sendo alvejado Agora para a BDL A BDL Está alvejando A S Também segurando Do jeito de fora Mas no fim Já pegando Aquela parte Mais superior Também Vamos que vamos Vamos que vamos Porque é reta Final por aqui Su games Quem será Quem vai dar Esse buiazão E os jogadores Da Bank Por aqui O menino ali O jogador surpresa Já está tentando Segurar o menino Da Bank Naquela guaritinha Mas está sendo alvejado Também do outro lado O gel também já caiu Essa é a hora Do jogador da Bank subir Exatamente Isso que eu ia falar agora Agora é o momento certo Para os jogadores Da Bank Estar rotacionando E pegando Um ótimo posicionamento E até se aproveitando Da skill É vamos ver Vamos ver Ali está dando Aquela guardada Na granadinha Enquanto o pessoal Aqui da S Já tomou 150 Vamos que vamos A BDL Segurando do jeito Que pode Já está fazendo Chuvinha de granada Não vai deixar Ninguém se aproximar O cabelo da Sacola Também se observando Joga aquele gelinho Para ficar naquela contenção E ter lança Já vai botando o lança Para iniciar Volou para cima deles Já está com outro lança Já está se posicionando Que é ali que lá Bota mais um lança No pé do inimigo Enquanto isso O gol está subindo Aquela contenção Foi de bocão Perdeu o dengue Sacola consegue pegar Aquele abate Está se virando Do jeito que está Pé O outro abate Está tirando Passageiro Da agonia O jogador da bank Mas Bota outro lança No chão Não teve o que fazer Não teve o que fazer Mas já era Já foi É É Pulha Da BDL Mais um jogador Ali E a esse Está com apenas Três É apenas Três jogadores Ali O menino da cruz Não entrou Acho que Eita Foi De bocão Perdeu os dentes Já tomaram Para a turma Solta Mas já botaram Gelinho na frente É o tempo Que ele rotaciona É o tempo Que ele rotaciona Pega aquele Coverzinho maroto E consegue Aquele posicionamento DHG Não é Matar o menino E a put Agora Semana que vem A put Porque ali A equipe da bank Se movendo Para querer Pegar o melhor Posicionamento O menino Salto Interado Já foi De essa Para melhor E esse vídeo É a final Por aqui Su games Quem será Que vai levar Melhor É Olha Vamos ver Porque a equipe Da bank Está mandando Muita bala Para cima da galera Que está ali no morro E tem aqueles Dois jogadores Que estão Naquela Em cima Daquela antena Lá em cima Daquela casa Naquela parte superior É isso Infelizmente Lá em cima Não tem cover Né Teté Mas o Cé Já está mandando Muita bala Está mandando Muita bala Novinho Tentando abrir Pela esquerda Já fazendo Aquele zigue-zague Ali no gelo Está com sua Alpa em mãos Pronto Para mandar Balaço Pronto Para mandar Balaço Reta final Pandox Eliminado Só tem o Novinho Sai agora Para segurar as pontas Tem três jogadores Dois jogadores Na E Deu Ei!